Fala turminha, estamos aqui para mais um vídeo muito bacana que agrega demais na sua pescaria com iscas artificiais. Eu separei aqui oito iscas das melhores iscas que eu já utilizei nos mais variados lugares, para pescaria de tucunaré. O tucunaré é específico, azul e amarelo, essas iscas funcionam muito. Aqui eu tenho três iscas de superfície, três iscas de meia água, uma isca de fundo e uma isca de hélice. Essa isca de fundo, para quem conhece um pouco mais, já vai imaginar qual é a isca. É uma isca que é o coringa da sua pescaria. Então se você não sabe, assiste esse vídeo até o final que você vai pegar todas as dicas aqui. Eu não estou trazendo aqui para vocês iscas que tem um preço absurdo. Estou trazendo, eu pensei no melhor custo e benefício. Quais foram as iscas que me deram resultados de fato bons na maioria dos lugares que eu já pesquei? A primeira isca é essa aqui, Mad Dog, das iscas Yara. Eu não estou fazendo propaganda assim, eu não ganho nada para isso, tá gente? Eu estou mostrando aqui a isca boa que tem no mercado e que vai agregar para vocês, tá bom? Mad Dog, essa cor aqui é muito boa. Ela tem um marronzinho, um aranjado, também uma parte transparente, né? Essa isca aqui é sensacional. É uma isca de superfície, tá? Ela funciona bastante com água mais limpa, né? E ela é tamanho 90, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Você vai clicar no título, se você clicar no título do vídeo, vai abrir toda a descrição e todas essas iscas. Eu vou deixar bem especificado, bonitinho, certinho, para quem quiser comprar. Lembrando, não ganho nada com isso. Eu tenho que falar porque a isca é boa, então eu quero indicar para você, tá? Então a primeira isca de superfície é uma isca que faz ara, faz stick, é uma isca que tem rátulinho, o rátulinho dela faz um barulho bem legal, né? Então funciona bastante, inclusive boa para traíra também, tá? É uma isca grossa, muito resistente, não vai quebrar à toa. Gostei muito desse material aqui, dessa Mad Dog da Yara, tá? Essa daqui é uma isca fantástica, já me salvou de muita enroscada. Pescaria difícil, né? De água suja, às vezes... Cara, essa isca eu não sei o que ela tem, mas ela é o bicho para fazer a pescaria do Tucunaré. Essa daqui é a T10, é uma isca T10, tem a T20, a T20 é maior, né? A T20 é muito boa para o Tucunaré Açu, né? Os grandes Tucunarés da Amazônia. Essa é a T10, ela tem 10 centímetros, né? E é uma isca fenomenal para fazer a pescaria do Tucunaré. Cara, essa isca aqui não pode faltar na sua caixinha de pesca, hein? Essa isca, essa isca não pode faltar na sua caixinha de pesca. É uma isca fenomenal, pega demais. O trabalho dela é um stick. Você consegue fazer stick, Zara, mas faz um stick fenomenal que o Tucunaré não aguenta, né? A intenção da isca artificial é imitar um peixe ferido. O peixe ferido, o predador, ele caça a presa que está mais vulnerável. Então, quanto mais você imitar ou a isca simular um peixe ferido, maior o resultado. Maior, mais vontade o predador vai ter de atacá-lo. Aproveitar a oportunidade de ter um peixe ferido e se alimentar. Então, esse é o motivo pelo qual as iscas fazem esse trabalho todo errático, beleza? Isca da Vinci, da Pesca Brasil. Faz um stick que é um absurdo de stick. Funciona muito para a pescaria dos Tucunaré. Pesca azul, amarelo. Isca da Vinci, da Pesca Brasil. Essa daqui, ela tem 12.4 gramas, tá? Ela tem um peso muito bom para arremessar, vai muito longe, corta bastante vento. E tem 9 centímetros, que é o ideal para essa pescaria de Tucunaré. Tucunaré azul, Tucunaré amarelo. A gente usa, geralmente, iscas de no máximo 10 centímetros, tá? E, no mínimo, aí, 6 centímetros, tá? Tem gente que usa até menor. Mas, maior do que isso, já fica um pouco mais difícil. A não ser que tenha Tucunaré azuis gigantes, né? Você pode até usar de 12 centímetros. Mas, o ideal é nessas medidas que eu falei aí. Três iscas de superfície foram essas, então. A Mad Dog, a T10 e a Da Vinci, da Pesca Brasil, tá? Inclusive, essa isca da Pesca Brasil lançou não faz muito tempo, tá? Pegamos Tucunaré as bons com ela, inclusive, até a Sul, nesse mesmo tamanho aqui. Vou mostrar uma isca de hélice agora, tá? Que também é uma isca de superfície, só que ela vem bem na superfície jogando água. Aqui, ela tem essa hélice aqui, ó. Essa daqui é a Mad Dog, ou, perdão, Jet 90 do Nakamura, tá? Isca Jet 90 do Nelson Nakamura. Você amarra a linha. Aqui atrás, ela nada de cabeça pra trás, tá? É uma isca que qualquer pescador consegue trabalhar. Não precisa você dar muita abraçada, fazer muita força, porque ela funciona muito bem. Pega demais Tucunaré região norte, né? O Tucunaré, o Pleiozona, o Tucunaré azul, o Tucunaré amarelo. Até mesmo a Sul, eu já pesquei com essa isca aqui. Tem ela maior, 110. Aí sim, é pro Tucunaré azul, tá? Essa cor aqui, em específico, é muito boa. Beleza? Então, quatro iscas de superfície. Três sticks ara e uma hélice. Pronto, o seu kit vai ficar perfeito pra você fazer a sua pescaria. Agora nós vamos aqui pra Dali Pesca Brasil. Também uma isca de meia água. Ela tem o corpo branco, o formato aqui, que imita muito piaba, tá? Isso aqui dentro da água imita muitas piabas. É uma isca que atinge uma profundidade boa. Quando a água tá meio fria, o Tucunaré tá mais no fundo, você consegue ter bom resultado com essa isca de meia água aqui. Excelente isca. Vou deixar na descrição também. Isca de meia água, a primeira, viu? Agora vamos pra segunda isca de meia água, que é a Destroyer, que também é uma isca das Iscas Yara. Cara, essa isca Destroyer veio pra destruir mesmo, tá? É muito boa. Inclusive essa daqui, verde, transparente. Beleza? Essa aqui é o tamanho 9, né? 90. É uma isca que funciona muito pra pescaria de Tucunaré. Cara, fenomenal. Acho também que não pode faltar na sua caixinha de pesca. Vai anotando aí, viu? E a terceira isca de meia água é a famosa Borá do Nakamura também. Fazer o quê, né? O cara tem iscas boas, preço bom, tá? Não vou ficar aqui falando iscas de 200 reais, porque, cara, eu peço com isca de 50, 70, 100 reais e faço a mesma pescaria que os caras que às vezes usam isca de 300 reais. O negócio é você saber escolher a isca certa pro lugar certo. Borá, essa aqui é a plus, porque ela é plus, né? Ela tem aqui, ó, esse carocinho aqui, essa protuberância aqui na cabecinha que dá umas bolinhas na água. Você consegue fazer um trabalho dela também de superfície, tá? Se você trabalhar ela contínua, de forma contínua, recolher contínua, ela vai afundar, vai vir meia água, tá? E vai fazer o zigue-zague. Se você der um toque forte nela, ela vai dar uma afundada e vai subir. Ela vai dar uma afundada e vai subir. Você dá uma recolhida e um toque forte. Uma recolhida e um toque forte. Isso faz ela fazer assim na água, ó. Blup! 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 Aquelas bolhas e o tucunaré não aguenta. Borá não deixa faltar. Essa daqui é o tamanho 7.5, tá? 6 gramas, é 6 gramas isso mesmo, 7.5. Tem maior, tá? Você pode usar até maior. Eu gosto dessa aqui porque a região que eu costumo pescar tucunaré azul e amarelo, eles têm um porte pequeno. São peixes de 1 kg, 1 kg e meio. Às vezes até 3 kg. Você pega muito bem nessa isca aqui. Então, 3 iscas de meia água, que é a da Vinci, né? Perdão, da Ali, da Pesca Brasil. É a Destrói, da Yara e a Borá Plus. E a isca que é o coringa da pescaria, que jamais você pode deixar faltar na sua caixinha de pesca. É a isca gig de pelo. Esse aqui é um gigzinho da Pesca Brasil. Esse gigzinho aqui, o nome dele é Donatello. É um gig absurdamente eficiente. Cara, não falta isso na sua caixinha de pesca. Ouviu? Se você deixar faltar, cara, se tiver água fria, peixe no fundo, meu irmão, essa isca pode salvar a sua pescaria. Você pode variar as cores, tá? Eu não vou falar pra você, tem que ser essa cor. Porque a cor que funciona aqui pra mim, pra aí, onde você pesca, às vezes não funciona. Então, eu não vou ser um cara, né? Falar, pá, compra essa cor, cara. Geralmente, vermelho com branco funciona muito. O verde, tá? Com amarelo. O verde com branco. Você tem que ter variedades, né? Umas 3, 4 cores. 10, 12 gramas, 14 gramas são os pesos que você vai utilizar pra pescar essas espécies aí. Não deixe faltar o gig de pelo. Porque você vai buscar o peixe lá no fundo. Se ele não tiver querendo pegar nessas outras iscas aqui, você pode utilizar o gig de pelo e salvar a sua pescaria. Beleza? Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iscas pra você fazer a sua pescaria aí. Show? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A única coisa que eu peço em troca é o seu joinha e o seu comentário aí, cara. O que você achou? Você gostou desse vídeo? Ficou legal? Quer que eu faça mais vídeos assim como esse? Qual tipo de vídeo você quer que eu faça aqui pra você? Se você quiser que eu faça um só pra traíras, você comenta aí. André, faça um vídeo só de iscas, matadeiras pra traíras. Eu vou fazer esse vídeo e você vai arrebentar na pescaria. Então, não deixe de deixar o joinha, compartilha, clique na setinha que tem aí pra você compartilhar, nos seus grupos, seus amigos, pra você me ajudar a alcançar mais pessoas, beleza? É o que eu peço em troca. Joinha, compartilhar e o seu comentário. Tá show? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!